Bom, rapaziada, peguei um táxi aqui, né, porque meu carro acabou indo aí pra oficina, né, e tô indo lá no clube, né, porque o clube acabou atrasando o meu salário aí no mês, né, e aí complica pra pagar as contas, então tô vendo, vou ver lá com o presidente o que que houve, quando que vai cair o meu salário, tem que reclamar, porque senão vai cair as contas, aí vai ter juros depois, na hora de pagar, né, então aí é complicado, né, atrasar o salário, e se o Milan ficar atrasando o salário, vou pedir pra ser negociado, pô, não pode atrasar o salário não, o Milan falou que tava com um projeto aí pra voltar, né, a ser campeão de tudo na Europa, na Itália, e pra isso não pode atrasar o salário, senão complica com o time. Vamos lá, vamos lá, estamos perto também das janelas de transferências, né, então provavelmente o presidente vai vender alguns jogadores importantes do clube. E vamos lá, rapaziada, vamos lá. Meu empresário tá vendo alguns patrocínios pra eu fechar aí também, né, tampar a marca dos produtos, ganhar mais um dinheirinho extra também, né, e... Ele tá negociando aí com a Puma, tá negociando aí também com a Coca-Cola, né, pra patrocinar aí, e vamos ver se dá certo. Eu espero que dê certo, né, vamos lá, quase chegando aqui no CT do clube, tem que reclamar com o presidente, não pode, não pode atrasar o salário, pode ter tudo no clube, só não pode atrasar o salário, vamos lá. Eu espero que o presidente esteja no clube também, né, ele tinha voltado de viagem, tinha pedido licenciamento, né, mas eu acho que ele já voltou do licenciamento dele. Então tá aí, galera, dia de jogo Milan contra a Parma, 21ª partida aí da Série A Team, vamos lá, o Milan vem aí no seu 4-3-1-2, vamos lá. Autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. Perdeu a bola ali o Ibra, Vargas recupera a bola, lá vem Vargas, trouxe pra dentro, lá vai a batida pro gol, na trave. É escanteio que favorece o Milan, lá vem cruzamento de escanteio, Vargas pediu na área, olha o cruzamento, Vargas escora a bola de cabeça, afasta a zaga, voltou, olha o passe, domina, girou. Bateu, defendeu o goleiro, lateral ali que favorece a equipe do Milan, lá vai ali para a cobrança do lateral, olha o passe, foi pra área, tocou no Vargas, dominou, lá vai a batida e espalma o goleiro. Defesaça do goleiro da Parma, lá vem cruzamento, afasta a zaga, de tudo quanto é maneira dali, bola vai saindo em lateral, que favorece a equipe do Milan. Lá vai ali na cobrança do lateral, a bola fica com Vargas, lá vai Vargas, vai caminhando, lá vai a batida direto pro gol, golaço. Goleiro da Parma, é do Milan, golaço de Vargas, abrindo o placar para o Milan. Lá vai ele ali, já faz a roubada de bola, lá vem o Vargas, lá vem ele, olha o passe pro Ibra, recebeu, bateu. Gol, é do Milan, Zlatan Ibrahimovic amplia o placar para o Milan. Vamos para o segundo tempo, de 2 para o Milan, 0 para a Parma. Olha o Vargas, tenta a roubada de bola. Olha o passe ali no Vargas, domina Vargas, já tocou ali no Dela Cruz, Vargas, lindo lançamento para o Ibrahimovic, recebeu, invadiuara, bateu, espalma o goleiro. Olha o passe no Vargas de novo, vai caminhando Vargas, lá vai a batida direto para o gol, defendeu o goleiro. Vargas vai terminar o jogo, 88, 89, 1 minuto para terminar, lá vem ali o Tonali, perde a bola. E quando o árbitro termina o jogo, fim de papo, 2 para o Milan, 0 para a Parma. Bom galera, e o Milan poupou aí o time contra o Genoa e acabou empatando aí em 2x2, gols de Caio Jorge e Raul Jimenez. E acabamos indo aí para a oitava colocação, né? Mas não estamos muito distantes do terceiro não, beleza? Então tá aí galera, dia de jogo, UEFA Europa League, oitavas de final, Bayern de Munique contra Milan. Jogão aí, jogo em Munique, jogo na Allianz Arena. Bayern de Munique vem no seu 4-2-3-1, vamos lá, autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo! Falta ali que favorece a equipe do Bayern. Lá vem a cobrança da falta, olha o cruzamento na área, nas mãos do goleiro. E lá vem o Bayern atacando novamente, é mais uma falta. Lá vem o cruzamento na área, olha o Miller de bicicleta, salva Donnarumma, mas estava impedido ali o Thomas Miller. Vai lançamento ali, vamos ver, olha o passe. Tocou ali no Vargas, a bola chega nele, perde a bola, voltou, Vargas pressionou, ganhou, olha o Vargas bateu, Neuer! É escanteio que favorece a equipe do Milan. Lá vem o cruzamento de escanteio, olha o Vargas tenta subir de cabeça. Volta ali a bola. Vargas domina, deu um tapa na frente ali para o Cachileiro, olha a batida, defendeu o goleiro. Lá vem o Bayern, vem para cima, Vargas mais uma falta e vai pintar cruzamento na área. Lá vem cruzamento, foi direto! Bateu para o gol, bateu para fora ali o Pavar. Cachileiro, Dela Cruz, Vargas domina, passe na frente, quem é que chega? Ibra, dominou, botou na frente, tocou no Vargas e agora! Para fora! Desperdiço, uma grande oportunidade, o Vargas! Vamos para o segundo tempo de zero para o Bayern. Zero para o Milan. Autoriza o ato, bola rolando, está valendo! Lá vem a equipe do Bayern de Munique. É pressão total do Bayern. Domina ali o Sané, Sané, linha de fundo, olha o Vargas, é falta nele. O juiz dá uma dura ali, dá uma bronca no Vargas. Pegou pesado nessa falta aí e lá vem cruzamento do Pavar. Olha aí, bateu direto de novo, bateu para fora. Lançamento ali do Donnarumma, Vargas, escora a bola de cabeça, domina, mata no peito o Jimenez. Fez o corte, girou, bateu, Spalman, Neuer! Defesaça do goleiro do Bayern de Munique. Escanteio que favorece a equipe do Milan. Lá vem a encobrança do escanteio, olha o Vargas, tentou subir de cabeça. Vargas, afasta a bola daí. Olha o Bayern, vem chegando com perigo, falta que favorece a equipe do Bayern de Munique. Vai terminar o jogo, pode ser o último lance da partida. Olha aí, tentou o cruzamento, voltou, domina, afasta essa bola. Olha o Milan, fez o passe, dominou, lançou para o Vargas. E agora, no último minuto, pode ser o último lance de jogo. Fez o passe para o Tonalha, a bola não chegou nele, voltou no Vargas. Olha o Vargas, linha de fundo, vai tentar o cruzamento, afasta a zaga do Bayern de Munique. Quando o árbitro aponta o centro de campo. Bom, galera, como é meio de temporada, né? Vamos dar uma upada aqui no Vargas. Subir aí o overall dele aí, né? Vamos dar uma upada aqui de... Preparo físico... Nossa, mano, aí foi inútil a upada, né? Energia, para que eu vou querer energia se o meu jogador não cansa? Vamos dar de novo aqui uma upada no Vargas aí, né? Vamos lá. Subiu aí o posicionamento dele, um. Vamos dar agora outra aqui, beleza. Então, subiu aí um de velocidade e um de aceleração. Bom, galera, e o time ficou assim após as vendas e as contratações, né? E vamos ver como é que o time vai se comportar em campo agora, né? Vamos lá. Então tá aí, galera, dia de jogo Milan contra Lásio. É, e a Lásio que tem aí o ex-jogador do Milan, é Donnarumma no gol. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Tá valendo. Olha o Cebolinha, já faz o passe ali pro Vargas. Cebolinha que tá com a camisa 11 agora. O Ibra ficou com a 9. Lá vem Vargas. Penetrou na área. Batida. Salvou o Donnarumma. E é contra-ataque da Lásio. Lá vem a Lásio. Olha o passe. Em profundidade. Recebeu. A zaga tá aberta. Lá vem ele. Tocou. Olha o chute pro gol. Espalma. Andrada sensacional. Salva a equipe do Milan. É escanteio que favorece aí a equipe da Lásio. Lá vem cruzamento de escanteio. Olha o cruzamento. Escora a bola de cabeça ali. E é contra-ataque do Milan agora. Olha o Ibra. É Ibra e o Vargas. O Vargas pediu. Já fez o passe pra ele. E lá vem Vargas. Invadiu a área. Vargas. Cruzamento. É pro Ibra. Gol. É do Milan. Ibrahimovic. Abre o placar para o Milan. Vai ser revivo. Lá vem o Vargas. Fez o toque. Domina. Devolveu no Vargas. Olha ele. Invadiu a área. Voltou. Vargas. Lá vai a batida. Espalmou o goleiro. Voltando a batida. Gol. É do Milan. Ibrahimovic mais uma vez. Ampliando o placar para o Milan. 2x0 para o Milan. Vamos para o segundo tempo de 2x0 para o Milan. 0x0 para o Lazio. Tenta ali pressionar o Castileiro. Opa. Olha o Lazio. Bateu para o gol. Espalma. Andrada. Voltou a batida. Andrada de novo. Olha o Vargas. Fez o passe em profundidade. Voltou. Dominou. Olha aí. O Tonali. Tenta o drible. Voltou ali para a equipe do Milan. Domina o Vargas. Vargas vai terminar o jogo. Olha o passe. É para o Ibra. E agora é para fazer. Gol. É do Milan. Hatchi. Trick de Praimovic. É festa do Milan. 3x0 para cima do Lazio. Vem o Vargas de novo. Mais um lançamento na frente. É para o Cebolinha. É agora. Tira ali a zaga do Lazio. Voltou. Vai terminar o jogo. 3 para o Milan. 0 para o Lazio. Passeio do Milan. Tira ali a zaga 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 do Milan. Obrigado.